Pois é, porque eu acho que aqui no Brasil existe uma mania muito grande de definir coisas. O problema não é definição. Inclusive houve uma, vamos dizer assim, uma certa confusão no início. O problema de situação, de me situar, se eu era artista de classe A ou classe C. Eu acho que isso é uma besteira danada, porque na música eu quero atingir todas as estruturas. Por isso que minha música é fácil, é isso mesmo que tem que ser feito. A música é de fácil comunicação, seria assim como um invólucro para levar minha mensagem que eu quero dizer. E eu não sou somente ouro de tolos.